Mais de 20 pessoas morreram e 14 são consideradas desaparecidas depois das fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra na Coreia do Sul. O maior número de mortes foi registrado na província de Gyeongsang do Norte e a agência de notícias de ONAP afirmou que casas foram completamente arrastadas nas áreas mais afetadas. As fortes chuvas dos últimos três dias alagaram várias regiões do país. Autoridades ordenaram que mais de 6 mil moradores do Condado Central de Gyeongsang abandonassem as casas neste sábado devido ao risco da cheia em uma represa na região. Imagens divulgadas pela ONAP mostram equipes de emergência que tentavam chegar aos 19 carros bloqueados em um túnel subterrâneo de Gyeongsang do Norte, onde uma pessoa foi encontrada morta. As chuvas também provocaram a suspensão do serviço ferroviário durante a tarde, com exceção dos três bala, que continuam em operação. O primeiro-ministro sul-coreano Han Duk-su pediu às autoridades locais que atuem de maneira preventiva diante de possíveis cheias e pediu ajuda ao exército nas operações de resgate.